A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico conta com 35 membros e o Brasil é considerado um parceiro estratégico. De acordo com o governo, fazer parte da instituição vai trazer novas oportunidades para o país. Nós sabemos que os benefícios de um processo desse é justamente a gente melhorar a nossa crítica, a gente aproveitar para fazer as nossas reformas olhando as melhores práticas do que o mundo já fez. Então a entrada na OCDE nos permite fazer essa revisão crítica. E a partir do momento que somos membros, nós estamos discutindo as melhores políticas públicas com os países que têm trabalhado para um melhor desenvolvimento. A OCDE deve decidir sobre a adesão do Brasil e outros cinco países em setembro. Nosso país já participa de mais de 20 comitês de organização e aderiu a 36 instrumentos legais. O Brasil foi aceito no processo de acessão, nós temos que sentar com eles e desenhar o roadmap, o mapa da estrada, para nos tornarmos membros. Então tem que ir uma comitiva para lá para fazer a discussão de quais os instrumentos que vamos revisar, em que momento, como é que vai ser o nosso trabalho, o nosso programa de trabalho. A nossa intenção é que esse programa tenha uma governança de alto nível para que nós possamos fazer um processo com celeridade. Precisamos desenvolver o país, precisamos de reformas e essas reformas têm pressa. Obrigado.